Oi, gente linda! Olha eu aqui, a doida do vídeo de novo. Gente, já são de madrugada, olha que horas são. Meia-noite, 23 e o Corujão aqui ainda tá acordado. Meu marido já gritou duas vezes. Vai dormir, Corujão! Gritou não, que ele não grita, que ele não é doido. Sim, deixa eu contar. Ontem, gente, eu vou até sentar aqui porque o babado foi bom. Bom, ontem, ontem não, hoje, agora, eu tava vendo o site de uma holandesa, sabe? Que ela faz coisas no cabelo, ela faz maquiagem, ela faz tudo. Ela não é adepta do Lopunopu, ela não é, mas ela me contou, olha que tão íntima da mulher. Ela contou lá que fez a cerveja como se fosse um creme, eu fiquei, como assim? Que estarece, gringa? Conta aí o babado direito. Aí eu fui assistir, fui, continuei vendo o vídeo. Então, o que que ela fez? Ela pegou uma latinha de cerveja, mas ela disse que garrafa também pode, viu? Essa latinha, Heineken. Olha, eu não sei se a do Brasil vai prestar. Não sei, viu, gente? Porque eu nunca usei essa máscara. Essa máscara. Esse, esse método agora, desculpa. Ah, que eu tô bebendo cerveja, olha. Esse método agora. Então, como eu nunca usei, eu não sei. Ela disse que uma latinha tava bom, né? Pra você colocar no cabelo inteiro. Eu coloquei um e meio, porque eu sou exagerada mesmo, sou doida. E a outra metade eu tô bebendo, porque eu tô porra louca. Sim. Por que que eu tô gravando hoje? Porque ela colocou a cerveja num recip... E num recip... É! Tô esquecendo o português. Recipiente. É de plástico. Ela não disse se tinha que ser especificamente de plástico. Mas ela botando de plástico, eu boto também, né? Que aí eu imito a gringa. Então, eu já coloquei isso, gente, faz... O que? Em cinco minutos. Tá vendo que a espuma já tá saindo, né? Então, por que que eu tô vindo gravar agora? Porque eu vou fazer isso amanhã de manhã. Porque ela deixou isso aí a madrugada inteira, né? Ela colocou a cerveja lá, foi dormir. Quando ela acordou, ela foi lavar o cabelo, o shampoo. E tacou a cerveja. Massageou lá em cinco minutos. Não, ela massageou bem e esperou cinco minutos no cabelo. No banho mesmo. E tirou com bastante água. Ela não colocou creme, não colocou nada. Segundo ela, o cheiro sai todinho. Você pode sentir um pouquinho de cheiro, mas... Ela diz que não é insuportável. E se o cheiro ficar insuportável, se você não aguentar, você pode colocar um pouquinho de creme na mão, tá? Passa lá, deixa o creme um minutinho, não deixa muito tempo e tira no... E não bota muito creme, porque senão não vai dar pra ver o resultado da cerveja, né? E tira no banho. E tira... É, no banho. O que que eu ia falar? Ah, sim. Então, aí ela fez isso. E realmente eu vi que ficou muito bonito, viu? O cabelo dela ficou muito brilhoso. Eu pensei, a Grinha falou, nós faz. Eu já ia fazer hidratação amanhã mesmo, porque eu sempre fazia hidratação dia de segunda, quarta e sábado. Porque eram os dias que eu tava de folga, né? Que eu não trabalhava. Então, eu tô acostumada com essa rotina. Ai, como não tão trabalhando mais, tanto faz, né? Acabou. Acabou. Por enquanto. Então, o que que eu tava dizendo? Eu vou dormir, tá? Vou terminar de tomar minha cervejinha. Vou dormir. Aí amanhã eu vou lavar meu cabelo com sabonete Dove, como vocês sabem. Quando eu faço hidratação, eu lavo com sabonete Dove. E vou colocar a cerveja. Vou deixar ele secar totalmente, naturalmente. E venho contar o resultado pra vocês, viu, gente? Ah, vou falar uma coisa rápida. Eu sei que não tem nada a ver. Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar isso, porque o negócio é sério. Olha, tô olhando aqui na câmera. Então, eu tenho um olho. Eu acho que é esse. É, não sei. Ele é esse. Ele é meio torto, assim. Quem não viu, vai ver. Quem viu, já presta atenção. E agora, ó, a bestada falei. Agora, todo mundo vai ver, né? Mas é porque, gente, eu uso óculos. Tá? Quando eu não uso óculos, assim, o dia inteiro, eu não uso óculos, aí ele fica meio caído. O olho fica muito estranho, muito feio. Aí eu percebi isso num vídeo, por isso que eu tô falando, viu? Que é muito feio mesmo. Desculpa aí. Vai reclamar com Deus. Então, gente. Depois eu vou dormir. Chega, acho que eu tô cansada. Tá vendo as olheiras gritando. Passei o dia no meio do mundo hoje. Fiz tanta coisa. Vai sim. Mas a média de hidratação. E vamos falar, né? Como é que vai ficar esse resultado aí. Eu tô muito esperançosa. Não sei se vai prestar. E por que que eu resolvi falar pra vocês? Porque ela falou uma coisa muito interessante. Que pras cacheadas, pra quem tem o cabelo cacheadinho, afro, pra quem é moreninha. O cabelo fica bem, um cachinho bem definidozinho, sabe? Bem bonitinho. Eu pensei, olha, eu vou falar pras meninas, né? E vamos tentar, né, gente? Pois tá, galerinha. Obrigada por vocês gostarem do meu vídeo, viu? Meus vídeos. Daqui a pouco eu tenho até fã clube. É, não, gente. Eu gosto de fazer pra vocês. Só que é uma brincadeira. Nada muito sério. Mas obrigada, viu? Vocês que gostam de mim. As que não gostam também. Um beijinho pra tu. Gente, eu vou dormir. Tchauzinho. Fique com Deus. Cuidado aí, o mundo. Vamos que vamos. Até amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho.